Quais as tendências de teste para 2021? Quer descobrir? Fica comigo até o final. Vamos lá? Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e hoje a gente vai falar sobre as tendências de teste de software para 2021. Esse foi o assunto do vídeo mais votado lá no nosso canal do Telegram. Então, se você não está no nosso canal do Telegram ainda, para você acessar e estar conectado com as notícias que a gente solta e também com materiais legais de teste, é t.me barra personizando. Vou botar o linkzinho aí na tela para vocês. Mas esse foi o assunto mais votado para o primeiro vídeo de 2021. Gente, estava com saudade, também estava, né, gente? Estava de férias, então demorei um pouquinho para soltar vídeo esse ano. Mas estamos aí, vamos que vamos começar esse 2021 super, super, super bacana. Eu desejo 2021 maravilhoso para vocês. Vamos falar, então, sobre as tendências para esse ano de teste. Como é que o Pessoni montou essa listinha para vocês? Eu fiz várias pesquisas em vários sites que eu acho confiável em relação a medir tendências e medir a possibilidade de teste para esse ano. Então, tem Bison, tem Testing Experts, tem vários sites que eu gosto muito de ler. que demorou um pouquinho, mas eu trouxe para vocês hoje 10 tendências para esse ano. 10, né, gente? O Pessoni não sabe fazer conta. Estou apontando 6 aqui, não sei porquê. É 10. Então, vamos lá. A primeira delas, gente. A primeira delas é Automation First, né? Ou automação primeiro. Ou Mindset de automação primeiro. O que é que quer dizer isso, Pessoni? É engraçado falar isso em pleno 2021, né, gente? Ah, o pessoal ainda não está convencido de que a automação é necessária. Por que a automação é necessária? Então, o que quer dizer Automation First? A gente começa a desenvolver o nosso código pensando que a gente precisa criar testes automatizados. Então, ao invés de pensar, ah, vou testar esse treco manual, a gente pensa, não, vou precisar automatizar um teste para ele. Então, como é que eu posso automatizar um teste para ele? É automatizável ou não é automatizável? Então, o grande tchan desse negócio de Automation First, né, é a gente ter essa noção do que que pode ser automatizado e o que que não pode ser automatizado. Mas sempre está lembrando lá no fundo da nossa memória, eu vou precisar automatizar testes, como é que a gente automatiza isso, vamos planejar, tá? Então, isso quer dizer Automation First. Segunda tendência, gente. Aí eu trago um apanhado de termos, né? Segunda tendência, eu agrupei Agile, né, que é Agilidade, DevOps e QAops, né, que é um termo novo que está surgindo por aí. Aí, pessoal, eu já ouvi sobre Agil, né, Agil não é algo novo, vocês sabem que Agil é desde lá em 2001, né, que foi lançado. Mas ainda tem empresas que estão implantando métodos ágeis, e aí tem Scrum, e aí tem XP, geralmente a gente encontra uma mistura dos dois, né, nas empresas nunca é puro, raramente é puro, né, é um Scrum puro. Mas, então, tem muitas empresas que ainda estão aplicando métodos ágeis, principalmente no Brasil. Ah, e Pessone, aí fora também é assim? Sim, tem algumas empresas que nem todas as equipes estão rodando métodos ágeis, elas estão em transição, que eles dizem, né? Não está nos métodos tradicionais, mas ainda está aplicando os métodos ágeis. Ainda estão se ajustando sobre os métodos ágeis, né? Então, métodos ágeis, não preciso falar muito, porque já é algo que não é tão novidade assim, mas eu trouxe como tendência, porque em basicamente todos os sites que eu procurei sobre tendência, o pessoal falava sobre Agil, eu olhava, gente, aprenda em 2021, o povo falando que Agil é tendência. Mas isso quer dizer que continua, tá? Então, Agil não está em nenhum lugar nenhum, né? A gente costuma dizer, it's going anywhere, anytime soon. A gente costuma dizer que não está indo embora, né, em nenhum lugar, tão cedo. Então, Agil está aí, está para ficar, aprenda Agil, aprenda Scrum, aprenda a fazer cerimônias certas, aprenda o que isso quer dizer, tá? Segundo ponto que eu citei aqui, DevOps, que é Development e IT Operations, né? Então, DevOps é uma junção de Development e Ops de Operations, que aí significa o quê? De Pessone? Significa juntar o pessoal de desenvolvimento com o pessoal de operações, né? Então, trazer essa proximidade a mais para promover a colaboração e para agilizar também, não tem muito a ver com a cultura de qualidade, né? A gente conseguir colocar coisas rápidas em produção e as informações também que os nossos clientes pedem chegam rápidas para os desenvolvedores desenvolverem. E aí tem um terceiro termo que é uma meio novidade, assim, né? Que é o QA Ops, ou QA Ops, que é Quality Assurance e Operations, né? Então, quando a gente fala de DevOps, a gente fala dessa proximidade, né? Então, o QA Ops quer dizer você aplicar esse ciclo de DevOps, né? Essa proximidade entre Development e Operations, né? Sem perder de vista a qualidade. Então, a gente tem pressa para colocar a coisa em produção? Sim. Mas a gente quer colocar um treco-porco em produção? Não. A gente quer colocar algo de qualidade. Então, por isso o QA Ops é um termo novo. E o que a gente quer dizer isso, então, Pessone? Isso está muito ligado com o Shift Left, né? Eu falei no primeiro termo aqui, na primeira tendência de Automation First, que está muito intimamente ligado com esse termo agora de Shift Left também, dentro de Agile, DevOps e QA Ops. Então, Shift Left quer dizer a gente como a QA, como Quality Assurance, como Testers, como agente da qualidade, né? A gente vai estar atuando desde o início do processo de desenvolvimento. Então, a gente vai estar espalhado em todas as fases do processo de desenvolvimento. Então, essa é a ideia do QA Ops, sabe? A gente vai estar espalhado em várias fases do processo. A gente não está mais só no final, né? Então, se a gente precisar definir o que é o QA Ops, seria mais ou menos isso. Que tem muito a ver com o Shift Left, né? Que é a mudança para a esquerda. Quando você olha no gráfico do processo de desenvolvimento, tem lá análise, né? Projeto, desenvolvimento, teste. Então, é trazer o teste para as fases mais iniciais. Então, estão muito ligados, né? O Shift Left com o QA Ops, com o DevOps, tá? Então, isso... Por isso, também, novamente, que automação é muito importante. Se a gente quer fazer versões rápidas, liberar versões rápidas para a produção, a gente precisa de automação. A gente não tem como correr de automação, né? Então, automação é a chave para a gente ter entregas mais rápidas e entregas de qualidade. A gente não tem como fazer uma sprint de uma semana, duas semanas, né? Como é nos métodos rádios. Entregar algo para a produção totalmente testado manualmente não dá tempo. Então, automação também ajuda a gente nisso, né? E aí, tem outro termo, também, dentro, ainda, desse apanhado de coisas que tem surgido muito, que se chama Test Centers for Quality, né? Que é um centro de qualidade de teste. O que é isso, pessoal? Isso não é a contramão, a questão de separar as pessoas em cada uma dessas equipes. Gente, minha campanha está tocando, mas a esposa vai lá atender. É ótimo, né, gente? A gente está fazendo gravação com teste de tudo. Vizinho corta grama, a campanha toca, nem cachorro latino, né? Mas segue lá. Então, o que é um Testing Center for Quality? Isso é uma centralização das práticas de teste para ter padronização. Mas, pessoal, isso não vai na contramão do que é o Agile. O Agile a gente não vai ter lá um QA ou um tester em cada uma das equipes ágeis. A gente tem uns squads, que é mais legalzinho lá no Spotify, né? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter comunidade de prática, né? Não precisa significar que a equipe de teste vai ser completamente separada e vai ser só um serviço para as pessoas, não. Mas essa centralização pode ser, por exemplo, a comunidade de prática, né? Pode ser uma guild, por exemplo, se você estiver falando de squads lá daquele modelo do Spotify. Pode ser uma comunidade em que os testers, cada um de cada equipe, se juntam de vez em quando, né? Para definir padronizações, para definir processos, para definir o padrão do que vai ser feito como teste. Então, é isso que quer dizer um Testing Center for Quality. Então, uma centralização dessa qualidade de teste. Pode ser que tenha alguns developers, alguns testers alocados, específicos, para ajudar a desenvolver testing frameworks, né? Frameworks de teste de melhor qualidade. Sim, mas a ideia é essa, é pegar uma pessoa de cada área, juntar às vezes, tendo pessoas alocadas específicas ou não, tá? Vamos, então, para o terceiro ponto, que é a tendência nesse 2021. Gente, é um tema que eu adoro, e é um tema que eu, inclusive, tenho curso sobre isso, porque eu acho importantíssimo, e foi por isso que eu criei o curso de teste de API, ensinando a testar com Postman, ensinando a testar com Java, porque é muito importante. Eu tinha absolutamente todos os sites que eu olhei sobre tendência para esse ano, estava lá, teste de API. Por que teste de API, ou teste de serviços, ou teste de microserviços, né? Geralmente, a gente simplifica teste de API. Se você não sabe o que é uma API, tem um linkzinho aqui para um vídeo que eu explico o que é uma API, para lá, mais aprofundado, né? Obviamente, então vai lá, você não sabe o que é. Mas a gente tem muitos e muitos e muitos e muitos serviços web hoje em dia. Então, eles vão se comunicar por API, gente. Então, seja, se chama estreco de serviços, seja que seja uma arquitetura de microserviços, vai estar comunicando por API, que é essa Applications Programming Interface, né? E aí, como é que a gente faz, então? A gente precisa saber testar esse negócio. Então, essa é uma super, super, super tendência, né? Como eu disse para vocês, tem um vídeo específico, não vou ficar falando muito sobre API, mas é uma super tendência, tem meu curso, se vocês quiserem saber mais também, tá? Vamos para o quarto tendência desse ano. Quarta tendência desse ano, gente, Big Data Testing, né? Ou, quando a gente fala Big Data, é simplesmente, né? Simplesmente a produção de muitos e muitos, muitos dados. A gente hoje produz muitos dados nas empresas que a gente está, né? Dá uma olhadinha depois quantos dados produz por segundo a internet, que geralmente tem uns gráficos legalzinhos. Vou ver se eu consigo achar e deixar aqui para vocês verem. Mas, assim, é muito, muito dado, né? E por mais engraçado que as ferramentas de teste evoluíram em várias outras áreas, igual para API tem muita ferramenta, para interface tem muita ferramenta, para essa questão de teste, né? De testar dados, é algo que está um pouco para trás ainda, né? Então, eu percebo que ficou um pouco para trás, assim, a evolução de ferramentas para fazer esses testes de Big Data. E são muito, muito necessários. Geralmente, as empresas desenvolvem essas ferramentas mais internamente, né? E essa questão de produzir muitos dados, existem formas específicas de você testar dados, né? Porque a gente já testou migração de dados aí, sabe o que eu estou dizendo? Que a gente testa por quantidade, testa por citar íntegro ou não. Mas existem outros tipos de teste para serem feitos, existem ferramentas específicas. Isso é um tema que está em ascensão. Bom, aliás, deixa eu contar um segredo para vocês, gente. Em primeira mão, esse é meu último mês na American Express, que eu estou saindo do meu emprego atual, né? E indo liderar uma equipe numa outra empresa em Londres, que é uma equipe de dados, né? Então, por que eu achei legal também trazer esse ponto? Eu falei, nossa, legal, Big Data é uma das coisas que está em ascensão para 2021. E vai ser algo que eu vou trabalhar esse ano. Então, eu posso trazer mais informações para vocês. Se vocês quiserem que eu comente mais sobre Big Data Testing, e eu vou estar trabalhando com isso a partir do mês que vem. Então, comenta aí embaixo. Pessoal, me fala mais sobre Big Data Testing, né? É um assunto que eu tenho interesse. Tá? Então, super novidade para vocês. Segredinho, ninguém sabe ainda. Eu vou contar em um outro vídeo. Mas se você está vendo agora, já sabe que eu estou, no último mês na American Express, estou mudando para trabalhar com Big Data e liderar uma equipe em Big Data. Comenta aí embaixo, pessoal, me fala mais sobre Big Data, né? Vamos lá. Próximo, próximo, próximo. Quinto, então, tendência desse ano. Gente, estou com um laptop, tá? Vocês sabem que tem esse sonho desmemoriado, né? Então, estou olhando a netinha aqui para lembrar das tendências que eu fiz, porque senão eu esqueço e começo a falar outra coisa no meio do vídeo. Vocês sabem, né, gente? Então, vamos lá. Quinta, quinta, quinta tendência desse ano de 2021. Mobile Automation. Vocês sabem que já tem uns anos que o tráfego da internet que vem por mobile passou o tráfego que vem por desktop, né? Ou por laptop, ou por outros dispositivos fixos. E isso, já tem anos que acontece isso. Então, gente, teste mobile, não só de aplicativos, mas de versões que rodam em dispositivos mobile, né? Ou em outros dispositivos móveis. E aí vai contribuir muito também com a Internet of Things, né? Que tem a questão de várias coisas conectadas. Tem a Alexa, tem a lâmpada da sua casa que liga quando você dá um comando de voz para a Alexa, por exemplo. Tem porta que se abre, tem janela que se abre, tem carro, enfim. Todos os dispositivos conectados. Então, quando a gente fala de mobile, tá assim? A gente não quer dizer só sobre a teste de aplicativos móveis, né? A gente quer dizer também sobre vários outros dispositivos que também são móveis que conectam à internet. Então, também super, super, super tendência para esse ano de 2021. Então, mobile automation é a nossa quinta tendência desse vídeo. Sexta tendência, gente. A sexta tendência é performance engineering. O que que quer dizer isso, Pessone? Então, a engenharia de performance, né? Muita gente fala, Pessone, como é que eu faço teste de performance? Tem JMeter, tem Gatling, né? Tem até aquele vídeo que eu explico para vocês. Os seis tipos de teste de performance. Você clica aqui no cardzinho, se quiser descobrir os seis tipos, quer conhecer os seis tipos. Mas tem ferramentas específicas para isso, Pessone? Tem, né? A gente faz teste de performance. Mas aqui eu quero dizer, quando fala performance engineering, muito mais do que só fazer um teste de performance em uma fase de teste, ou nós como testers fazendo o teste de performance. A performance engineering quer dizer que a performance é uma característica de qualidade que vai estar espalhada também em todo o processo de desenvolvimento. Então, quer dizer que nós, como testers, vamos estar unidos aos developers, vamos estar unidos a outras pessoas para arquitetar um produto que tenha uma ótima performance. Performance é chave, chave, chave em 2021. Então, a gente precisa saber muito bem sobre arquitetura, a gente precisa saber muito bem sobre redes, precisa saber muito bem sobre protocolos, né? Então, a gente precisa sair da nossa caixinha de QA, né? De tester apenas, e entender a arquitetura dessa nossa framework, né? Dessa nossa plataforma. Se você estiver trabalhando com grandes plataformas, para testar a performance, tá? Então, performance engineering é a nossa sexta tópica, nossa sexta tendência de 2021. Então, sétimo ponto, sétima tendência de 2021, né? Blockchain testing. Blockchain é o quê, Pessone? Blockchain, gente, serve para fazer os smart contracts, né? É uma rede descentralizada de smart contracts, bem simplificado assim, né? Ah, Pessone, serve só para Bitcoin? Serve só para Ethereum? Serve só para as criptomoedas? Não, né? Você pode usar esses smart contracts para várias coisas, né? Inclusive, tem várias aplicações que rodam sobre a rede Ethereum, por exemplo. Eu acho muito, muito, muito interessante. Se você nunca leu a proposta do que é a criptomoeda Ethereum, né? A rede Ethereum. Tem a criptomoeda, o Ether, que roda sobre Ethereum, mas tem várias outras aplicações também. Então, é usado no setor financeiro, obviamente, né? Como moeda e tal. Mas também, gente, pode ser usado como outros meios de manter livros de registro, né? Então, quando fala de blockchain, é uma tecnologia mais ampla do que simplesmente as criptomoedas. Então, a gente pode pensar em coisas mais amplas. E aí, novamente, como é algo mais novo, envolve diversos, diversos, diversos elementos para se testar isso. Envolve testar APIs, envolve testar performance, envolve testar segurança, envolve testar um monte de coisa. Então, testes específicos também para blockchain é uma super, super tendência para esse ano. Porque está em ascensão, né? Não só pelas moedas, como eu disse para você, mas sendo usado em diversos outros locais que você precisa manter um livro de registros. Tá bom? Então, sétima tendência é blockchain. Oitava tendência, gente, app security testing ou cyber security. Segurança, galera. Novamente. Ai, pessoal, existem ferramentas para fazer teste de segurança. Quais ferramentas que usa? Existem várias, né? A gente pode fazer revisão de código para procurar problemas e coisas inseguras, né? Mas tem várias outras técnicas mais profundas. Teste de penetração, teste de estouro, enfim. Quem é especialista em segurança deve saber dizer melhor essas listas. Eu não sou especialista em segurança. Eu sei o básico dessa parte de segurança, né? Mas a gente também faz teste de segurança. Mas por que isso está em ascensão, Pessone? Pensa comigo. Eu não falei sobre Big Data também, que a gente está produzindo um montão de dados, né? Não falei sobre API, né? Que é muito importante os testes de API. A gente está comunicando várias partes de sistemas pela internet. Então, a chance de ter um estouro, né? De ter um vazamento, de ter uma invasão é muito maior. Porque a gente tem vários sistemas se conectando, se comunicando. Então, segurança é um super, 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 super elemento para 2021. E é uns bons, bons, bons salários. Gente, dá uma pesquisadinha em vagas de tester de segurança, por exemplo. São salários muito, muito bons. Então, se você está interessado em um salário maior, foca em segurança na tua carreira. Foca em performance também, tá? Então, salários muito bons para quem sabe teste de API, para quem sabe teste de performance, para quem sabe teste de segurança, tá? Dicasinha do Pessone aí para ganhar mais. Comenta aí embaixo. Adorei a dica para ganhar mais, Pessone, porque eu estou interessado em ganhar mais. E não é, né, gente? Muita gente, na verdade, a gente quer se desenvolver para poder ter um salário melhor e ter uma vida melhor. E não é vergonha nenhuma, tá? Comenta aí embaixo. Adorei a dica para ganhar mais. É, nona questão, né, nona tendência. Estou me sentindo o pessoal de Fashion Week, gente, falando de tendência. Muito engraçado. Nona tendência de teste para 2021, né? Machine Learning, Artificial Intelligence para os testes. Então, tem muito buzz, né? Muita falação em volta desses termos. Ah, o povo adora colocar termos novos e colocar uma carinha nova, né? Nos termos para ser mais hipster, assim. Então, Machine Learning, Artificial Intelligence. Nossa ferramenta usa isso. Aí você vai ver o que ele faz lá. Tem uma predição super simples, assim, né? Mas como é que isso pode ser usado, Pessone, para os testes? A gente pode usar para teste visual, né? Teste de condição de visual, de gerar algum elemento e verificar se a interface mudou. Então, reduz a forma da gente criar testes de interface. Tem algumas ferramentas que aplica self-healing também, que é autocuramento, né? Autocura, self-healing. Que significa que ela consegue se resolver os problemas, né? Consegue resolver problemas específicos que tem no código, quando tem atualização. Então, ainda é muito neném, né? Ainda é muito preliminar. Ainda é muito inicial a aplicação de Machine Learning e Artificial Intelligence para o teste. Mas quer dizer que isso não vai pegar? Pessone, não sei. Realmente não sei. Eu acredito que vai, porque está muito recente ainda, sabe? Mas eu trago como tendência para você ficar realmente de olho, aprender o que tem, pesquisar a ferramenta e conhecer mais, tá? E a décima delas, gente, é um treco que é muito engraçado. Assim, o nome, mas é muito interessante. Que é Codeless ou Scriptless Automation Testing. Aí você pensa, gente, se eu vou automatizar o treco, como é que eu posso não ter código, né? Como é que eu posso não desenvolver? Ou como é que eu posso não ter scripts para isso, né? Então, a gente tem ferramentas que te possibilitam fazer automação sem precisar desenvolver em uma linguagem de programação específica, né? A gente tem Robot Framework, por exemplo. A gente tem Catalon Studio, por exemplo, né? Tem algum robot, se eu não me engano, você pode descer mais em alguma linguagem e fazer alguma programação. Mas se você não quiser, tem como também não precisar disso. Então, essas ferramentas que sobem o nível de como você faz automação, estão tentando fazer da automação algo mais popular, algo mais fácil de ser feito, né? Porque hoje a automação ainda é muito cara e é, em certas vias, difícil de ser feita, né? Porque você precisa programar, precisa programar bem para fazer boas automações, né? Uma automação mais ou menos é fácil de fazer, mas automações boas, que rodem rápido em plataformas grandes, né? Não é fácil de ser feito, tem que ser muito bom em desenvolvimento e arquitetura, né? Em frameworks, em testes em frameworks. Então, essas ferramentas tentam trazer isso, né? Tentam tirar, desvincular essa dificuldade que as pessoas têm com programação para trazer uma automação sem codificação. Então, será que isso vai pegar, Pessone? Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas como eu disse para vocês, é a tendência, a gente nunca sabe se vai pegar ou se não vai pegar, né? Se vai ter sucesso ou se não vai ter sucesso. Eu tenho minhas dúvidas, por quê? Porque todas as vezes que eu trabalhei com geração de código automática, em algum momento você esbarra em alguma limitação, né? Da ferramenta. E aí, se você precisar descer ao nível de código, é um pouco sofrido. Então, eu não sei dizer se isso vai pegar ou não. Mas eu trago novamente, como eu disse para vocês, porque é algo que eu vejo que está bem buzz também em volta, assim. Muita gente falando, muita gente começando a usar, né? Muito curso surgindo, então é bom vocês saberem que existe. Dá uma olhadinha, vê se vocês vão gostar ou não. Então, são essas 10 tendências desse ano, gente. Espero que vocês tenham entendido cada uma delas. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. Espero que isso sirva também para você se atualizar, né? E melhorar na sua carreira, né? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha nas redes sociais. Curte esse vídeo para me ajudar. Se inscreve no canal, comenta aí embaixo. Me ajuda a levar essa informação gratuita e de qualidade a mais pessoas. E, novamente, um feliz 2021. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.